O Girasol Jornal deu voz aos munícipes sobre a nova divisão político-administrativa, no caso a de Luanda. Encontramos quem está a favor e quem está contra. Os que estão contra falam de outras prioridades como saúde ou mais serviços sociais e os que estão a favor acreditam que a medida pode impulsionar o desenvolvimento socioeconómico das atuais comunas que passarão a municípios. O Simão João traz-nos a reportagem. Como referência para a divisão político-administrativa da cidade de Luanda, foram utilizadas a Estrada Nacional 100 no percurso que vai da ponte do viaduto de Cacoaco em direção a Quifangondo e a via expressa que vai da ponte de Cacoaco em direção ao Benfica até o canal do Kikux. Para alguns cidadãos, o momento não é o mais acertado para a dissolução de Luanda. Não, eu não creio. Luanda é pequena, mas tem províncias... Quando o Cubango é maior do que Luanda, vai para quando o Cubango vê como é que está a Sergíris. Então, Luanda dividido por duas províncias é uma coisa impensável. Poderíamos organizar as 18 províncias, só noutro ouro assim é que poderíamos colocar as 21 províncias que eles querem. Porque se fosse para isso, tem que dever já a autarquias locais. Para você conseguir fazer o trabalho, você tem que olhar para a saúde, porque a saúde é um primordial. E nós temos que olhar para a nossa Angola e ver o que é que nós precisamos para ter uma Angola melhor, para ter um povo melhor, para ter um desenvolvimento melhor. Eu acredito que esse projeto é um projeto que possivelmente pode até vir a beneficiar. Mas não é agora que isso tem que acontecer, não é agora que tem que se fazer, porque ainda tem que se ver muita coisa. Se uns discordam da aprovação, outros inaltecem à medida do governo, como é o caso de Rafael Inácio, que considera que com a nova divisão, os serviços básicos para as comunidades poderão chegar com mais facilidade e gerar desenvolvimento nas comunas. E nós entendemos que esta divisão política e administrativa, particularmente da província de Luanda, vai gerar múltiplos benefícios do ponto de vista de infraestrutura. Achamos nós que gera sem tempo sim, Luanda, ter esta divisão política e administrativa, porque ela visa acima de tudo dar resposta aos problemas que algumas comunidades enfrentam. Rafael Inácio entende ainda ser fundamental acompanhar a execução dos planos de desenvolvimento das comunas e dos 326 futuros municípios com a divisão política das 21 províncias. Com essa estratégia que o Executivo montou, com esta ideia, com este pensamento, o que temos que fazer agora é acompanhar de forma milimétrica para que ela gere, de facto, os impactos necessários à vida do cidadão. O Executivo, ao desenhar essa estratégia, está a pensar mesmo na qualidade de vida das populações, das comunidades. E entendemos nós que esta divisão política ou administrativa vai elevar algumas comunas que, noutrora, pertenciam, ou seja, eram comunas, elas serão elevadas agora a vilas ou a municípios. Com a nova divisão, passam a integrar a província de Luanda, o atual distrito urbano da estalagem, a zona dos mulenvos, os distritos urbanos de Cacoaco e Quicolo, bem como a vila-sede de Cacoaco. Com a nova divisão, o atual distrito urbano da estalagem,